Oi gente, tudo bem com vocês? E aí galera, tudo bem? Meu nome é Agnes. Meu nome é Guilherme. E bem-vindo ao canal... Tudo Novo em Portugal. Então pessoal, ontem viemos falar com vocês sobre algumas coisas que têm dificultado a pessoa conseguir emprego aqui em Portugal, né? Sim gente, muitas pessoas que estão chegando agora aqui em Portugal, independente da sua nacionalidade, acabam tendo um pouquinho de dificuldade de arrumar trabalho, não está tão fácil como antigamente, entendeu? Tem um vídeo aqui no canal que soltamos ontem falando sobre isso, se você aí tiver curioso, clica no vídeo de ontem para depois assistir esse. Atenção meu povo, estamos falando que está mais difícil para a pessoa conseguir trabalho sem documento, tá bom? Não estamos falando que é impossível, tá? Só que está mais difícil para quem não tem documento. Pode acontecer da pessoa arrumar? Sim, mas não vai ser tão fácil como antigamente. Somente isso que nós falamos. Então, estamos aqui para falar sempre a verdade do que está acontecendo no país. você gostando ou não. Então, vamos entender o que a gente está tentando explicar, tá bom? Então, vamos lá. Voltando para o vídeo. E no vídeo de hoje, nós viemos aqui para falar para vocês empresas que provavelmente vai conseguir te contratar. Provavelmente. Tem algumas exceções, né amor? Não é regra. Você que tem cartão de residência, título de residência ou cartão de cidadão, é muito mais fácil arrumar trabalho do que a pessoa que não tem. Exatamente. Essas empresas são dicas valiosas que nós estamos dando aqui. Olha, muita gente conhece, outras pessoas não conhecem e nós viemos aqui para poder dar alguns exemplos, alguns nomes para que você possa estar arrumando trabalho nessas empresas. Bom, gente, essas empresas são agências de serviço temporário. Exatamente. Você vai entrar nessas agências para arrumar um trabalho já sabendo o prazo que você vai trabalhar lá, podendo ser prorrogado ou não. Exatamente. Mas, o bom é que você com certeza vai sair de lá com o seu contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho, para quem vai fazer manifestação de interesse e tudo mais, é ótimo. Mesmo sendo temporário, você consegue utilizar esse contrato para fazer a sua manifestação, dar uma entrada nela, mesmo sendo temporário. Por quê? Provavelmente, quando acabar, a própria empresa vai arrumar um outro trabalho para você e, claro, te dar um outro contrato. Você que arrumar um trabalho nessas agências, quando acabar o seu serviço temporário, se não for prorrogado o contrato, muito provavelmente eles já vão te encaminhar para um outro trabalho. E, assim, você não vai ficar desempregado. Por exemplo, no Brasil existe muita empresa de terceirização de serviço, que se chama dessa forma, que nada mais é do que uma empresa te contrata, vamos supor, de limpeza, você que vai fazer limpeza, uma empresa te contrata e te coloca dentro de outra empresa. Acontece muito em shoppings ou algumas lojas ou supermercados, que você vê a empresa é um supermercado e está na pessoa da limpeza, está escrito outra empresa que você foi contratado através de uma empresa que presta serviço para outra empresa. É isso. Essas empresas temporárias é da mesma forma, porém, você sabe o prazo de validade de cada trabalho. Né, amor? Sim, gente. Então, vamos falar algumas empresas aqui para vocês. Não vamos falar todas, porque aqui em Portugal tem muitas, né? E cada cidade, ou seja, cada lugar de Portugal vai ter essas empresas. Algumas que eu vou listar aqui são de leiria, claro. Se você for morar em Viseu ou em qualquer outro lugar de Portugal, talvez não tenha, acho que eu vou falar aqui, mas tenham outras. E como é que funciona? Vocês têm que ir até a empresa e preencher uma ficha, um cadastro, né? Preencher uma ficha, uma ficha de candidatura, que se chama aqui. E lá você vai colocar seus dados e levar um currículo seu também. Algumas têm a opção de você fazer também online pela internet e até outras fazem pelo telefone, né, amor? Também tem como. Mas o bom de você fazer online é que você consegue se candidatar a algumas vagas, tudo você mesmo. Você consegue visualizar as vagas em aberto, se tem a ver com o seu perfil ou não. E ali você consegue, através desse cadastro online, se candidatar a vagas de outras empresas. Como a Agnes falou, tem a vantagem de você entrar por essas empresas terceirizadas, essas agências, que você já vai entrar ganhando o contrato, que é muito importante. E você vai ter o subsídio natal, que é o 13º, e o subsídio férias. Você vai poder escolher se você vai querer diluído entre os meses ou se você vai querer pegar no final do ano. Sim, que aí dá pra você ver de acordo com a sua necessidade, né? Mas a maioria das empresas não tem muita opção, né? Algumas você realmente recebe o pagamento todo parcelado. Eu costumo dizer diluído, né? Diluído, é. Diluído todos os meses. É o montante do ano, né, gente? Dividido aí. E também o vale alimentação, né? Sim, e o vale alimentação. Algumas empresas vão em cartão e outras te pagam junto com o seu pagamento, tá? Vou falar aqui agora pra vocês uma listinha. Não vou falar todas, como eu falei, mas se você quiser aí depois, você pode jogar no Google o que eu vou falar aqui. Como a gente falou antes, né, gente? Pesquise direitinho, que algumas conseguem te contratar sem a residência e outras não. Então, é questão de se informar, tá bom? Então, vamos lá. Word Job, Job Alliance, Eurofirmes, Kelly Services, Aegor, Tenadeco, Multipessoal. Enfim, gente, essas foram algumas que eu falei. Então, tem muitas outras aqui que se eu for listar, eu vou ficar aqui 10 minutos de vídeo só falando. Mas você pode escrever no Google assim, ó, Agências de Serviços Temporários. E você pode aqui escolher qual é a agência que você preferir, é mais próxima, da onde você vai morar. Sim, ou você vê as que são mais próximas e vai pegar todas elas e fazer logo uma candidatura pra elas. Isso eu digo porque elas têm sempre uma oportunidade de trabalho e você, eu acredito que você não vai ficar desempregado. Bom, vamos fazer um outro exemplo. Vamos supor que o Guilherme foi contratado numa empresa de terceirização pra desenvolver um serviço, sei lá, como eu falei antes, de limpeza. Ele vai estar limpando uma, sei lá, um supermercado. E aí, ele vai ficar nesse trabalho temporário, vamos supor aí, três meses, podendo ser renovado ou não. E aí, de repente, com o fim do contrato dele da empresa de terceirização, essa empresa que ele prestava serviço, não renove o contrato dele. Mas a empresa que era contratada pra fazer, ou melhor, o supermercado, ele gosta do perfil do Guilherme. E possa estar chamando o Guilherme pra trabalhar diretamente pra ele e dando o contrato também. Então, tem essas oportunidades. Sim, então, se você exerceu o seu trabalho muito bem feito, se você for uma pessoa pontual, entendeu? O gerente, o diretor, o responsável pelo aquele mercado, ele vai falar, eu não posso perder esse funcionário, eu não posso perder esse colaborador. Então, por mais que a agência de terceirização temporária não renove o contrato dele, eu vou pegar ele pra minha empresa. Então, gente, é muito importante você trabalhar bem, porque sempre tem alguém te observando. Isso é muito importante. Bom, meu povo, essas são as dicas que nós pudemos deixar pra vocês. Tem gente que já sabia, né? Tô falando o nome dos portugueses, né, gente? Sim, os brasileiros ou de outras nacionalidades que são imigrantes aqui no país. E fica essa oportunidade aí, né? De vocês estarem vendo essas empresas de terceirização, fazendo uma ficha pra conseguir um outro trabalho. Por isso é bom também, você que tá aí no Brasil, já procurar o visto de procura de trabalho, que já foi uma lei aprovada, entendeu? Você tem também a questão da cidadania, né? Se algum parente seu tem cidadania europeia, no caso o avô, o pai, a mãe. Procura ver, gente, os seus direitos pra você chegar aqui em Portugal, ou então outro país da Europa, né? Enfim, e você chegar tranquilo. Então, meu povo, esse foi o vídeo, um vídeo mais curto, mas com algumas dicas pra vocês. É bom, né? A gente ter uma pessoa pra tá dando essas informações, pra que você chegue aqui em Portugal já sabendo o que você vai fazer. Já tendo uma noção de qual lugar que você vai procurar serviço. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta alguma coisa aí que isso ajuda o nosso canal. Um grande abraço, fique com Deus e tchau! Tchau, tchau!